E agora uma entrevista lindíssima, serena, tradicional, histórica. Júlio Cláudio da Silva escreveu um roteiro lindo, uma trajetória linda de uma grande atriz, Ruth de Souza, a que devemos prestar muita atenção. Essa senhora atriz tem história, precursora de muitas coisas. Estive lá. Uma estrela negra no teatro brasileiro. Senhoras e senhores, estou falando de Ruth de Souza, a que a gente tem que render as maiores homenagens. E tem uma pessoa que rendeu uma homenagem maior, que é o nosso querido Júlio Cláudio da Silva, que não mora no Rio e já está com esse livro mais de um ano. Não é isso, Júlio Cláudio? Isso. Nós estamos agora com uma edição atualizada. O lançamento em 2015 esgotou rapidamente. Nós fizemos o lançamento lá na Cultura, naquela noite memorável. E esgotou rapidamente, continua havendo procuras. Então a editora resolveu fazer essa edição atualizada, com um prefácio novo, apresentação nova, uma quarta capa do Lázaro Ramos, que fez um texto belíssimo. E também trouxemos algumas imagens novas. Eu não mexi no texto, porque foi minha tese de doutorado, esse livro. E o que eu achei importante demonstrar e provar sobre a trajetória, a relevância histórica da trajetória da dona Ruth, já estava posto, né? Então não fiz ela ampliada, né? Agora, Ruth de Souza começou bem novinha em São Paulo, nós sabemos disso. Você começou a pesquisar essa época. Dentro dessa época, como é que você veio? Já que você não mora no Rio, você ia e voltava a gravar. Como você fazia esse processo? Na verdade, eu sou um carioca, que eu moro no Amazonas. E nesse momento eu morava no Rio de Janeiro. E eu tive acesso ao acervo de dona Ruth. Um acervo com centenas de recortes de fotografias, jornais e revistas. Que percorre de 1945 até a década de 60. E eu trabalhei, então, o livro com dois grupos de fontes, né? A primeira parte eu trabalho com as entrevistas que eu fiz com dona Ruth, duas entrevistas que eu fiz com ela. A entrevista que ela concedeu à Sandra Almada, à Salman Kuri, à Angela, que fez a biografia dela. E as entrevistas para o Museu da Imagem e do Som. E a segunda parte eu trabalho com esses recortes dos periódicos de dona Ruth, né? E ela nos concedeu, nos permitiu digitalizar esse material e fazer todo o trabalho de pesquisa. E essa expectativa dela? Eu lembro do ano passado, o programa Gente Carioca foi gravar o lançamento do livro. Eu estive lá também e eu vi quando ela apareceu, né? A ovação da plateia no Teatro Eva Hertz, né? Que ali é a livraria muito conhecida, ali no Senador Dantas. E eu sentia os olhinhos dela brilhar, conversei com ela muito, né? Fui até próximo. Eu conheço ela desde muitos anos atrás, fora da gravação. E esse ano, como é que está a expectativa dela? É, estamos todos, elas estão muito felizes, estamos todos felizes, né? Com esse lançamento na Bienal. E ela, em particular, esse ano tem recebido bastante homenagens, né? Mas em particular, porque é o reconhecimento de dona Ruth como personagem histórico, né? Além de ser uma grande dama do teatro, de cinema, da televisão, Além de ser uma pessoa muito culta, muito fina, né? É o reconhecimento da sua contribuição para a história do Brasil, né? Então, ela está muito feliz, está com uma grande expectativa para esse lançamento na Bienal do Livro, Que é um espaço importante, né? Essa tarde vai ser uma tarde de lançamento de livros das editoras universitárias. A UEA, a editora da Universidade do Estado do Amazonas, Está fazendo o primeiro lançamento na Bienal. Então, ela e todos nós estamos com uma expectativa muito grande, né? A Bienal começa que dia? É na Barra da Tijuca, né? Na Barra da Tijuca. O lançamento vai ser no dia 2 de setembro, às 15 horas, na Barra da Tijuca, No instante da Associação Brasileira das Editoras Universitárias, no Rio Centro, né? Agora, vocês vão trazê-la, ela vai ficar autografando ou ela vai ficar só observando? Os fãs vão querer tirar foto, né? Sim, ela vai participar do lançamento, né? Junto comigo, nessa tarde, né? Tirar fotos e conversar. Vai ser uma tarde maravilhosa, né? Durante esse ano que a gente não se viu, você já começou a fazer um outro livro? Pois é. Estou fazendo uma pesquisa muito grande sobre a trajetória da Léa Garcia. Então, eu já fiz algumas entrevistas com Cacá Diegues, com Milton Gonçalves, Jorge Coutinho, Antônio Pilar. Enfim, já fiz uma parte das entrevistas e estou fazendo a pesquisa nos periódicos, né? O IP Afro cedeu uma parte dos periódicos que o Abdias reuniu ao longo da sua vida, Abdias de Nascimento. E nós estamos também pesquisando pela hemeroteca da Biblioteca Nacional, o acervo da Biblioteca Nacional. Então, a gente está nessa parte de seleção de documentação para começar a escrita. Acho que ano que vem já começo a escrever o livro sobre a Léa Garcia, né? Mais uma pinceladinha da Ruth Sousa. Ela foi uma precursora, né? Por ser atriz negra naquela época. Era difícil, né? Ela se colocar no cenário. Como é que você vê um pouquinho essa época dela, essa precursora, né? É. A dona Ruth, ela foi uma precursora como negra, né? A primeira negra a pisar nos palcos do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, no dia 8 de maio de 1945. E num momento onde havia poucos personagens para atores negros e poucos atores negros tinham oportunidade de atuar. Quando havia algum personagem negro, em geral, havia o recurso da blackface, né? Os atores brancos eram pintados de negro. E a dona Ruth, ela foi uma pioneira nesse sentido. Além disso, ela sempre teve um talento muito grande, reconhecido pela crítica da época. E o Pascoal Carlos Magno fez a mediação para que ela recebesse uma bolsa de estudos pela Rockefeller Foundation. E ela estudou um ano nos Estados Unidos, né? Ela fez três peças em inglês. Estudou direção, cenografia, iluminação, enfim. Vários itens, né? De uma produção teatral. E além de ter feito cursos livres em universidade americana. Então, ela passou um ano fazendo esse aprimoramento técnico, profissional. E quando ela volta, ela conclui o seu processo de ingresso no campo profissional artístico. E em 1952, vai disputar o prêmio de melhor atriz no Festival de Veneza, com Sinha Moça, né? Então, já... A fase Vera Cruz, né? Isso, isso. Estúdio da Vera Cruz. Estúdio da Vera Cruz. Então, já no início da carreira da dona Ruth, ela já marca esse local de primeira dama, de grande dama do teatro, do cinema, da televisão brasileira e internacional, né? Porque ela já vai ser, vai fazer essa disputa, né? É o primeiro entre os brasileiros e brasileiras a disputar um festival internacional de Veneza, né? Não conta mais nada. A gente tem que comprar o livro. Bom, faça convite aos nossos telespectadores, que são muitos. O dia, a hora e o local. Então, aguardo todos sábado, dia 2 de setembro, às 15 horas, no Rio Centro, no pavilhão da Associação Brasileira das Editoras Universitárias, para o lançamento de uma estrela negra no teatro brasileiro, com a presença da dona Ruth de Souza. Como nós estamos gravando, é capaz de já ter passado essa data. A gente aqui não mente, fala a verdade. Então, mas o livro vai estar em várias livrarias, vai ser vendido, não é isso? Continua, né? Sim, vai continuar, vai ser distribuído para as melhores casas do ramo. Pois é. Então, gente, uma estrela negra no teatro brasileiro. Ruth de Souza merece todas as nossas homenagens, todos os nossos balacobaco, porque é uma mulher maravilhosa, é uma mulher que tem a cabeça, é lindo conversar com ela, tem a história do teatro brasileiro. É uma mulher guerreira, uma mulher forte, poderosa. Ruth de Souza, um beijo para você, a gente se adora, te conheço há muitos anos. Fernando Resch, com muito prazer para o Gente Carioca, e Ruth de Souza.